Fala meus queridos heróis, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um react, análise, seja lá como você queira chamar, sobre X-Men 97, episódio 7, episódio 8, a gente que teve aí um episódio 7, bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos, mas esse episódio 8 surpreendeu pra caramba e roda a vieta porque a gente vai debater sobre ele. Está no ar, heróis e mais! Olá queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais, eu sou o Tony Blake e eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, X-Men 97, da cultura pop pra você. Então, como o Tony falou, a gente vai fazer aqui um formato diferente, um híbrido de react, análise, sei lá, porque a gente não tem muito tempo, né? A gente tá atrasado aí, Tony e eu ficamos doentes e tudo mais e... É, o episódio 7 a gente é. Passou, né? Passou, o episódio 7 não deu pra gente. A gente vai assistir o resumo aqui que o X-Men 97 fez e a gente vai comentar o resumo, né? Resumir o resumido, né? Exatamente. Vamos lá, então, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você tá achando dessa série X-Men 97. Esse último episódio tem muita coisa pra gente comentar, né, Tony? Bastante, bastante. E diz aí se você tá gostando da série ou não, cara. Você tá gostando da série? Qual a nota que você tá dando pra essa série nos oito episódios que já passaram, né? Se eu não me engano, vão ser dez episódios. É, parece que sim. Tá nos finalmentes, né, Tony? Tá, tá, tá nos finalmentes. Anteriormente em X-Men, nesse momento temos que ser fortes pela equipe, por cada mutante por aí que está assistindo a essas imagens. Ele não disse nada sobre Genocha. Ele não disse que seria um massacre, mutante. Vocês o chamam de Senhor Sinistro. Nem eu. Vampira, o que você fez? Desterminado, mutante. Vacilou ela, hein? Pelo amor de Deus, o que que... Não só ela, né? Todos os X-Men. Mutantes neutralizados. Levaram a surra. O Cable. O Cable chegou. É, o Cable. Tá trabalhando pra outra pessoa. Alguém muito pior. E se vocês, X-Men, não impedirem ele, não vai haver um futuro em que vale a pena viver. O mais diferente de todos vocês, eu evoluí. Isso aí, né? Vamos comentar rapidinho aí, né, Tony? Primeira coisa, né? A polêmica que... Aqui não mostrou a polêmica, que é a vampira chamando o Capitão América de saudadinho, né? Uma coisa assim, né? É uma polêmica que, poxa, a fanbase tóxica de X-Men adora dizer que os X-Men são... É... Wokes, né? São wokes, são progressistas, que os X-Men são isso, etc. E nós vamos reagir a um vídeo que o Peter Dwaynerd fez aqui, cara, sensacional. Porque, automaticamente, paralelo a dizer que X-Men é woke, eles dizem que os outros heróis, por exemplo, como o Capitão América, é fascista, né? Exatamente. O cara que lutou contra o próprio bigodinho, né? Eu acho que os caras ficam chamando o cara disso. Então, assim, essa polêmica... Eu até perguntei pro Tony na hora lá, quando a gente assistiu o episódio, a gente não conseguiu comentar, mas eu perguntei pro Tony. Tony, o que você acha desse comentário? Você acha que esse comentário, dentro da história, ele é coerente? Dentro da história, esse comentário é pra mostrar como a vampira está indo por um caminho ruim? Porque, praticamente, o que a vampira fez foi mostrar que os X-Men não são heróis. Exato. Até o cara lá do abrigo, lá do exército, fala... Eu pensei que vocês fossem heróis. Aí ela fala, vocês mataram os heróis, né? Então, assim, dentro de um contexto, pode ser que esse comportamento da vampira não seja um comportamento pras pessoas apoiarem, pras pessoas, né? Pra nós que estamos assistindo, condenarmos. Então, pô, a vampira tá vacilando. Então, esse comentário com o Capitão América poderia também ser um comentário que a gente não gostaria. Só que, como o Tony falou, a fanbase tóxica de X-Men aprovou isso aí. E, amigo, essa galera pensou lacromana e tal, né? Chamando ela de deusa. Exatamente. A galerinha, a fanbase tóxica, aprova que a vampira mate. A prova que os X-Men vão contra tudo que eles lutaram. É isso aí, cara. Essa fanbase é a pior fanbase do mundo. Essa fanbase tá do lado do Magneto. Essa fanbase, inclusive, tá do lado do Magneto exterminar os humanos. Olha aonde a gente chegou, cara. Esse pessoal, Elvos, sinceramente, eu fico pensando. Eles não são fãs. Eles não leram quadrinhos. Não, não. O que esse pessoal é? É militante de Twitter. É militantezinho de esquerda de Twitter. Esse é o ponto. Você falou bem, Elvos. Será que os escritores estão fazendo isso pra gente pensar e condenar a atitude da vampira? Ou eles estão fazendo isso de propósito, realmente, pra dar razão à vampira que ela tem que fazer? Eu acho, Elvos, que é a primeira. Que é o primeiro. Eu acho que é a primeira também. Eu não acredito que essa equipe esteja fazendo isso pra mudar os X-Men totalmente, não. Ó, o próprio Capitão América tá certo. Você vê que o que o Steve Rogers fala pra vampira é o certo. Ela não pode agir daquela maneira, entendeu? Ela tá indo contra tudo que os X-Men conseguiram nesse último ano. E o comentário da vampira é um comentário de uma pessoa que não entende do mundo. Que não entende o que tá acontecendo. Que tá querendo fazer justiça com as próprias mãos e tá metendo os pés pelas mãos. Entendeu? É isso que ficou entendido pra mim. Mas a fanbase tóxica não entenderam isso. E pode ser que o Tony e eu estejamos errado. E a galera que escreveu, né? O Boldemeyo e os outros escritores realmente quiseram lacrar. Exatamente. Mas como o Tony falou, o Peter já veio aí à tona e já destruiu esse papinho de Capitão América capacho aí do governo. Só pra completar então o episódio 7, né? Que é o cerne da polêmica toda aí. É a vampira. É o Capitão América. Ela matando o Bolivar Trask. Ela só prova que ela tá errada. É isso aí. Entendeu? Ela aí, nesse momento, ela acionou a Operação Tolerância Zero, né? Que era o plano do Bastion. É os X-Men procurarem ele e acionarem todos os sentinelas a partir do Bolivar Trask. E mostrar, né? Ele tá mostrando pro povo que os X-Men não são o que parece. Exatamente. Tanto é que na conversa dele com o Sinistro, ele mostra, né? Mostra lá o Xavier vivo. E isso ele vai usar, com certeza, ele usa, né? No episódio 8, pra mostrar pro povo que os X-Men estavam mentindo. Esse foi o episódio 7, meus queridos. Agora a gente vai pro episódio 8, onde continua aí essa bagaça toda. E dá início, de fato, à Operação Tolerância Zero. Pois é, né? A gente tem essa relação do Ciclope descobrindo que o Cable é filho dele, porque na série original não tinha isso, né? É, não rolou essa... Só a gente sabia. Não rolou essa revelação, né? Quem lia quadrinhos sabia, mas quem não lia... A gente chamava de Cable, né? É, o Cable. Eu achei super interessante essa parte toda, Tony. Falando do Ciclope, a Jean, o Cable, o Noturno entra pros X-Men aqui como um conselheiro mesmo, né? Porque, de fato, o Noturno tem essa inteligência espiritual, né? E isso tira esse negócio, viu? De que não existe Deus, o Jesus, Deus na Marvel. Existe, cara. Existe sim. Tony, a grande questão metafísica e realmente espiritual sempre foi um mistério na Marvel, né? E eu acredito que deve continuar sendo um mistério. Esses deuses que aparecem aí, os celestiais e tudo mais, são criaturas. Eles não são os criadores, de fato. São subcriadores, vamos dizer assim, usando um termo do Tolkien, né? Exatamente. Mas o Deus mesmo, o Uno, né? O Deus que cria tudo, ele existe na Marvel. Pelo menos na nossa concepção. Isso não é muito mencionado, né? Os heróis não têm esse apelo religioso toda a vida. Mas que existe, existe. Isso aí é um assunto até pra outro vídeo. Deve ser outra distopia onde o Logan é o último a morrer. Não, uma utopia. Como se faz em equipamentos velhos, Bastion salvou a humanidade fazendo upgrades dela. Qualquer mutante que sobrevivesse era forçado a trabalhar. O sonho de Xavier se realizou. Ih, rapaz. Mutantes presentes em um futuro brilhante e pacífico, como sua espinha dorsal. Completamente distorcido aí, né? Esse diálogo tá totalmente errado, né? O sonho do Xavier se realizou como Cable. A gente sabe que o Cable não é um cara muito fã, né? Do sonho do Xavier. Ele não é um cara muito fã de fazer as coisas, como é que eu posso dizer assim? Com o caminho certo. O Cable é um anti-herói, né? Sim. É um anti-herói, mas assim, essa fala aí, completamente errada. O sonho do Xavier é que os mutantes sejam escravizados? Que porra é essa? Que porra foi essa aí que os caras escreveram, né? Esse episódio foi escrito pelo Bill DeMaio ou não? Então, Tony, foi escrito por ele e um tal de Anthony Selich. Exatamente. Então, Bill DeMaio, você deu uma vacilada grande, viu? Porque o sonho do Xavier não é que os X-Men ou os mutantes todos, eles vivam como escravos, mas que vivam junto com os humanos, mesmo que sejam escravos. De jeito nenhum, cara. Que vacilo aí, que vacilo. Texto muito errado aí. É assim, essa concepção do Cable, do que é o sonho do Xavier, é uma concepção deturpada completamente. Como a gente falou aqui, o Cable nunca foi um cara fã de como o Xavier faz as coisas, de como o pai dele faz as coisas. Ele viveu num mundo destruído. Ele não viveu num mundo, né, cara? O cara viveu uma guerra eterna. Tanto é que ele chegou no futuro bebê, né? E foi criado ali, doente e tal. Pô, e o cara tá aí se relacionando com o pai, o pai mais jovem. É, complicado. Cara, muito louco, muito louco. Nosso império deve dar as boas-vindas a um novo imperador, professor Charles Xavier. Todo mundo em Chiá fala inglês, né? É, fala inglês e... Glória ao império! Tinha alguém lá gravando e transmitir aí. Essa transmissão chocante de outro planeta foi liberada pela ONU. Ainda mais alarmante é a informação de que o assassino de Xavier, Henry Geirich, foi encontrado morto na cidade do México. Meu question. Pois é, cara, assim. E a vampira foi um pivô pra ele conseguir as coisas, né? Sim, sim. Então, por isso que a gente acredita que todas as ações da vampira no episódio passado são ações que estavam visivelmente sendo mostradas pra gente não concordar. Pra gente olhar e falar assim, vampira, tu tá fazendo errado. Agora, foi mal escrito, Tony. Sim, sim. Extremamente mal escrito. O Noturno não deixaria a vampira matar... Ninguém deixaria, o Ciclope não deixaria. Exato. Sabe, o Noturno... Tony, o Noturno se teletransportaria, pegaria o cara e voltaria pra lá, entendeu? Sim, sim. Sabe? Mas foi muito conveniente o episódio passado. Não foi tão bem escrito, mas a função dele foi feita, né? Que é chocar e tudo mais e trazer o vilão verdadeiro. Que o sinistro, que na minha opinião, vai até se voltar contra o Bastion e se unir aos X-Men no final. Pode ser. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso aí. Pode ser só por um momento, né? Por um momento, é. Porque os planos dele são outros. Exatamente. Eu acho legal esse frame que separou aí as duas torres lá, cara. É, ainda, né? Ainda lá. Então... 97, né? Pois é, essa coisa do Xavier, né? O Bastion, usar o Xavier e tudo mais. Eu não sei até que ponto eu acho interessante o Bastion conseguir fazer uma tomada daquela forma, assim. Tá todo mundo falando em inglês, sabe? Isso quebra um pouco a suspensão de descrença e tal. Porque, na minha opinião, eles estavam conversando em Chiá. Exato. E a gente tava entendendo pra facilitar o roteiro, né? Sim. Pra eles falarem ali, mas eles estão falando em Chiá. Porque não tem sentido eles estarem em Chiá falando em inglês. Os caras poderiam ter dito assim, não, foi traduzido aqui pelo não sei o quê. É, faltou um pouquinho de capricho aí do Bode. Mas isso é besteira de nerdola, tá? Eu sei que o importante não é isso. O importante é mostrar que os X-Men estavam enganando todo mundo. E o Xavier nunca foi morto, né? Na verdade, ele tá vivo. O que é, de fato, né? Os X-Men enganaram o resto do pessoal. E agora essa parte do Mancha Solar com a Jubileu? Que é como se eles estivessem fora de tudo que tá acontecendo. Acabou de acontecer um genocídio e os dois estão brincando, estão caminhando por aí. Fazendo compras. Isso aí é pra vocês verem que no episódio 4 ele está totalmente forçado ali, o episódio 4. Muita gente vê, ah, a Jubileu já cresceu, gente. A Jubileu, ela tá numa fase aí que ela tá há muitos anos nos X-Men. E ela realmente, esse episódio 4 foi muito coerente com a evolução dela e blá blá blá. Tá aí a Jubileu crescida de vocês aí, ó. Aconteceu um genocídio e ela vai pedir pra ir pro shopping pra fazer compra. Que evolução foi essa do episódio 4 da Jubileu? Qual foi? Você viu de quê? Nada. Foi o pior episódio até agora pra mim. Pior. Foi o pior mesmo. Pra mim, a encheção de linguiça completa. E pra mostrar a bolsonarista. A mãe do Roberto da Costa, bolsonarista. Porque a fanbase tóxica dos X-Men já fizeram essa comparação aí. É, ai, velho. Então, assim, no fim, o próprio Mordomo também é um... Sentinela. Sentinela. Velho, é... Eu acho todo esse plot aí do Mancha Solar enfadonho. Sério mesmo. Eu tentei gostar desse personagem. Desde o início. Mas é um personagem extremamente enfadonho. Ele não é um personagem de Yag, mas toda a analogia dele com a mãe dele ali, com a família dele, é essa analogia Yag, do cara que saiu do armário. Exato. O Voldemar escreveu literalmente isso. O cara mostrando pra mim. Mãe, eu sou baitola. Entendeu? A senhora tem que me aceitar. Eu já sabia. Você fica horas com o seu amigo lá no quarto. Quem é que não sabia disso? Só não mostra pra ninguém. Só não fala isso pra ninguém. Isso. Não fala pra ninguém. Isso, exatamente. Sabe? Muito chato isso. Meu Deus do céu. E aqui a gente tem o ponto forte dos X-Men, né? Sim. São os diálogos mais profundos, que fala de amizade, que fala de maternidade. Esse diálogo da Jean e o Noturno é sensacional. Vamos ver um pouquinho aí. As lembranças da Madeline fossem minhas. É estranho. Eu vejo o filho dela e me lembro dele chutando dentro de mim. E o Scott escutando. E meus desejos por laranja e queijo cottage. Assim como eu me lembro de dizer pra minha amiga Tempestade que eu queria que ele nascesse humano. E aí eu me lembro de segurá-lo pela primeira vez. Sabendo que humano ou mutante, ele era perfeito. Olha isso, cara. Mas é tudo mentira. Você é louco, né? Lembranças são apenas imagens vagas ecoando com emoção. Sangue é sangue. Família é uma escolha. Sensacional. Esse é o ponto forte de X-Men 97. Porque assim, ação a ação a gente não tá tendo muito, né, Tony? É, quando tem são muito boas, né? É, quando tem também é de qualidade e tal. Mas poderia ter mais ação. Só que por conta dos personagens serem tão complexos, tão interessantes, a gente gosta de ver os diálogos. Porque os diálogos estão muito bem feitos, cara. Esse episódio é um episódio que equilibra muito bem os diálogos e a ação. Tem muita ação, do início ao fim. E os diálogos são sensacionais, como você disse. E aqui a gente vai pra surpresa do episódio, né? Até então a gente não sabia que a Val Cooper tava envolvida no negócio. Ela fala que não sabia sobre o genocídio, não sabia sobre genocha e blá blá blá. Mas esse episódio trouxe aí esse envolvimento do governo dos humanos no meio. E de vários vilões meta-humanos. Até o Doutor Destino aparece, né? Exatamente. O envolvimento do governo e de outros vilões aí. Lembrando, mais uma vez. O Bastion não é humano, tá? O episódio pode até tentar humanizar o cara, mas ele não é humano. A concepção do Bastion não é humana. De jeito nenhum. Então, não temos aqui humanos contra mutantes. E falando sobre a Valery Cooper, né? Ela se arrepende do que ela fez. E tem esse momento aí que ela vai... Que ela olha pro Magneto, né? Pede que o Magneto xingue ela, fale alguma coisa com ela e tal. Porque ela tá meio que arrependida, né? E ele só olha pra ela. Ele fala nada. Porque lembra do discurso do Magneto? Não façam eu soltar vocês. Ele soltou aí já. É. Ele soltou. Ele soltou e vai fazer o quê? Vai matar inocente, né? É. Porque ele é um gênor. Ele é um genocida. O que que acontece? O meu problema com esse episódio é que a Valery Cooper dá razão ao Magneto. Sim. Ela vai falar lá na frente, né? E já pra gente fechar essa parte do episódio. Que o Magneto estava certo desde o início. Entendeu? Porque o Bastion tá muito coerente aqui com os quadrinhos. O Bastion, ele enganou o próprio governo no quadrinho também. Isso aqui tá muito igual. Só que ele tava, paralelamente, fazendo o seu plano ali, escondido. Entendeu? Com recursos do governo. Do mesmo jeito é aqui. Não, é o que faz. É o que todos os bandidos fizeram. Até o Bolivar Trex fez isso também. Exatamente. O que que acontece? O meu problema com a Valery Cooper e o Magneto é essa narrativa de que o Magneto estava sempre certo e o Xavier é um romântico que estava errado. Ou seja, Malcon X estava certo e Martin Luther King estava errado. Os cheirosos é que gostam de fazer essa analogia de Malcon X e Martin Luther King. Tá aí, o Malcon X vai ficar pé da vida e o Malcon X vai fazer uma parada que é sensacional. É bonito de se ver. Mas se a gente olhar o que que ele fez de verdade, o Magneto, cara, fez a mesma coisa que o Bastion, velho. Exatamente. A mesma coisa, velho. Na verdade, o Magneto, ele tá sendo um bigodinho aqui, né? Ele vai ser um bigodinho, né? Porque ele vai se vingar de uma raça. Entendeu? O Magneto é um bigodinho aqui. O único pensamento possível quando se é perseguida por robôs gigantes criados pra te destruir. Magneto estava certo. Já chega. O Magneto estava certo. Olha isso, cara. Olha o que o Magneto faz, cara. É uma criatura. É como se fosse um deus. Olha o que ele faz, cara. Aparece o Homem-Aranha, né? Show de bola. Você sabe. Vai lá pro Japão. Olha isso. Gente, o Magneto, ele causou, olha isso, ele causou um problema no mundo inteiro que matou não só, não centenas de pessoas. Sim. Matou milhares de pessoas, cara. Ou seja, o Magneto não está certo, gente. Não está certo nisso aí, cara. Não está certo. Entendeu? Esse discurso da Valerie Cooper, ele pode ser um discurso desesperado, discurso de alguém que se arrependeu porque matou muita gente. Então eu acho que ela pensou, não. A maneira de eu equalizar as coisas é soltando um outro monstro que vai matar também a minha raça. Exatamente. Entendeu? Ela fez o vacilo antes e fez pior agora, né? Porque aí ele declarou guerra. Como você disse, o que ele fez aí, desligou hospitais, usina, usinas nucleares, pessoas que estavam em aparelhos, dependendo daqueles aparelhos pra sobreviver, morreram. Ou seja, o que aconteceu aqui, você, ser humano, se você entrar aqui pra debater, você vai dizer que o Magneto está errado, porque ele está errado. É, ele está errado. Entendeu? O Magneto, ele deveria ter... Matado o Bastion, pô. Ter ido lá pra cima do Bastion. Por que ele não foi lá? Ter destruído lá os sentinelas, ter brigado junto com os X-Men. Nós não sabemos como é que vai acontecer no outro episódio, mas ele já agiu de forma errada. Ele já fez tudo errado. É, já está errado, exatamente. O que acontece? O Magneto voltou a ser o vilão. Aí, agora... Justificado? É, justificado. O meu problema com o discurso da Valerie Cooper é dar essa ambiguidade. Não tem ambiguidade aí, cara. Porque o que ela diz, a Valerie? A Valerie, ela fala que isso já acontece há muito tempo. Essa é a analogia que o Bill DeMaio está fazendo com os LGBTs, com os negros, principalmente com os negros, referente à escravidão. Com os judeus também, né? Ela até olhou a marca dele lá, o número e tal. Então, ela diz, a gente viu isso como um déjà vu, isso já aconteceu há muito tempo. E aí, ela fala, ninguém parecia estar chocado com o que acontecia, entendeu? Ou seja, essa é a analogia. Pô, todo mundo sofre racismo, mas ninguém liga, entendeu? Ah, as coisas acontecem na cara da gente e a gente não liga, só passa um pano. Esse discurso da Valerie é um discurso antirracista, entendeu? Porém, ele fica raso, porque aqui o vilão, caramba, não é um ser humano, é uma máquina. Entendeu? É uma máquina, exatamente. É um passion. É uma máquina. Ele é uma outra espécie. Exatamente. Ele é uma outra espécie. E outra coisa, Tony. Ela ignora o Xavier. Sim. Ela ignora os X-Men. Ela ignora o Homem-Aranha que apareceu aí. Ela ignora o Capitão América. Ela ignora todos os super-heróis que tentam todos os dias mudar o mundo, deixar o mundo melhor, impedir que vilões como Magneto e Bastian consigam seus objetivos. Ou seja... E os heróis como a própria Valerie poderia ter sido. Sim. E aí, onde a gente vê, eles agora escalaram a história dos X-Men pra uma coisa que talvez eles não tenham controle. vai me surpreender muito se eles conseguirem virar isso aí, né? É. O Xavier chegando porque... E resolvendo a parada porque... O Xavier vai chegar aqui. Se o Magneto fizer tudo isso aí, como ele fez, e ainda for o cara, pô, ele tá certo, como muita gente tá dizendo, isso aí vai me decepcionar pra caramba. Não, isso não pode. O Xavier tem que vir e tem que dizer não. O que você fez, Magnus? Tá errado. É. O que você fez? Cadê o professor quando a gente precisa? Cadê? Tá chegando, meu brother. Chegando, Igor. Chegando logo com o pau na mesa. Vou resolver essa merda agora. Tomara, né, Elvis? Porque também pode ser um coito interrompido isso aí. Roupa clássica aí, Douglas? Aham. Espero que o não esteja atrasado. Tá. Pior que você tá, viu? Você tá atrasadaço. Magneto já matou muita gente aí. Isso é heróico demais, isso aí, velho. Ó. Hã? Hã? Cara, me dá uma... É, isso é heróico pra caramba. Então, a gente sabe que no miolo do episódio, teve ali o Ciclope, o Cable e tudo mais, teve luta com os sentinelas e tal, mas isso aí é mais cena de ação, cena... Muito bem feita. É, o Ciclope rindo ali de estar com o filho. Achei legal que o Ciclope tá voltando a ser quem era, né? Sim, o Wolverine lutando ao lado do Noturno. Também foi massa. Precisamos de mais Ciclope e mais Wolverine, ok? A gente teve o Ciclope no primeiro e no segundo episódio e depois acabou. Então, eu gostaria que desses dois últimos episódios, a gente tivesse, agora com a volta do Xavier, um pé no chão, voltar realmente qual é o objetivo dos X-Men, ok? Essa operação Tolerância Zero não é uma série que eu li completamente, né? Na época, eu já tinha quase parado de ler, né? Você veio aqui pro Brasil quase nos anos 2000, né? É, quase, bem pertinho ali. Então, eu não li tudo, né? Foi uma das últimas séries dos X-Men que realmente foram muito interessantes. Tinha uma personagem massa que eles esqueceram aí, né? Que é a Cecília Reyes. Sim, Cecília Reyes. Que é uma médica com poder de... Uma médica negra, negra, inclusive. Pô, esqueceram, né? O Homem de Gelo, ele é um personagem crucial na Operação Tolerância Zero. E também esqueceram do personagem aqui. É, não colocaram eles. Então, assim, o Bastion é um personagem legal, mas na minha visão, na minha visão, tá? Ficou meio nublado por conta dessa coisa de genocha, humanos, contra mutantes, preconceito, blá, blá, blá. Agora, vamos lá, Tony. A tua nota pro episódio. A minha nota pro episódio é a nota 7. Eu acho que esse episódio é melhor do que o episódio 7. Muito melhor. Os personagens, eles são muito complexos, mas foram muito bem desenvolvidos através dos diálogos. E é um episódio cheio de ação, cara. Ele tem ação no começo, ele tem ação no meio e tem ação no fim. Até agora, dos 8, só temos dois episódios ruins, né? É isso aí. De maneira geral, a série dos X-Men tá sendo muito boa, tá muito acima da média. Animação muito boa. Cara, X-Men 97 é um bom produto. Agora, não espere do Heróis e Mais... Com hype falso. É, a gente não vai ficar só falando bem das coisas. Principalmente algo tão controverso quanto X-Men. Pé no chão sempre, galera. Pé no chão sempre. E se você discorda da nossa análise, do episódio, do que aconteceu, cara, é ótimo. Escreve aí nos comentários. Vamos debater, vamos continuar debatendo. A gente pede desculpa da gente não ter feito um vídeo do episódio 7. A gente tava doente, infelizmente. Mas faltam só dois episódios. Não é possível que a gente vá adoecer nessas últimas duas semanas. Vamos ficar mais doentes, não. Pelo amor de Deus. Deixa seu comentário. Vamos que eu sei que não. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. E é muito importante, quem sabe você não viu alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar, né? Mas o importante é a gente debater aqui. X-Men 97, vamos pro episódio 9. Vamos pro episódio 9. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.